Eu tô fazendo tudo sem sal e aqui tinha brócolis higienizando o primeiro pratinho da Alice. Hoje eu tava fazendo tudo do zero. Eu ainda tô com o peito de tirar o prato. Oi gente, tudo bem? Hoje é o primeiro dia da introdução alimentar da Alice. Tô meio atrapalhada porque eu não consegui deixar as coisas encaminhadas, quase tudo pronto. Ontem a gente teve consulta, domingo, quer dizer, no final de semana a gente começou a comemorar o meu aniversário e tal. Então não tem muita coisa encaminhada, eu tô fazendo agora. No café da manhã a gente deu mexerica, né, bergamota. Vou deixar aqui algumas imagens pra vocês verem. Ela tocou, explorou bem. Eu cortei na metade, tirei a casca, cortei na metade, tirei os caroços. Contraluz, assim, você coloca contraluz aí dá pra ver os caroços que tem. Mas aí eu fui cutucando também pra ver se tinha algum. E aí ela explorou bem, ela tocou, ela esmagou, ela levou na boca. Ela tomou um caldinho de mexerica, eu segurei e também coloquei na boca dela, ela experimentou. Claro que ela não comeu a mexerica, mas é o primeiro dia da introdução alimentar e eu não tô com altas expectativas. Agora eu tô tentando preparar o pratinho do almoço dela, não sei se não vai dar pra colocar a proteína. Mas se não der também não tem problema, é só uma fase pra ela experimentar. Tô fazendo as coisas no vapor, vou mostrar pra vocês. Aqui no vapor, ó, tem batata e cenoura cozinhando, ali já tem umas que estão cozidinhas. E elas têm que ficar assim, como se você conseguisse esmagar com o dedo, sabe? Ali tem arroz integral cozinhando. Eu tô fazendo tudo sem sal, porque a gente vai comer e aí eu coloco o sal depois no nó. Ali arroz integral, mas não é pra hoje, porque hoje ela vai comer batata, né, pelo menos no almoço. Aqui é pra refogar feijão. E, gente, minha cozinha tá uma bagunça. O feijão tá aqui, acabou de cozinhar agora. Aí eu vou refogar, sem sal também. O vilá de pé de frango, tô tentando descongelar, porque eu esqueci de tirar ontem, não sei se vai dar certo. Vamos ver. E aqui tinha brócolis higienizando, que eu já vou enxaguar pra colocar pra cozinhar ali no vapor também. Primeiro pratinho da Alice, batata, cenoura, brócolis. Ah, meu Deus, gente. Feijão amassadinho e um peito de frango. O frango, eu coloquei ervas finas, porque você pode usar temperos naturais. Tudo sem sal, batata, cenoura orgânica, feijão orgânico. O frango não é o orgânico, mas é aquele bio. E o brócolis também não é orgânico. Foi o que eu consegui fazer. Olha lá, tá super interessada. Foi quanto ao olho. Ela ainda tá feitando tirar o prato. É. O prato não é escruda, não. Fala que a gente não pode dar muita pressão, assim. É. Então, como tá, tá vendo? Tá tudo bem? Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Gente, o pratinho da Alice ficou assim, ó, não porque ela comeu tudo, mas ela provou. A única coisa que ela não provou muito foi a batata que caiu no chão e a cenoura. O brócolis, eu dei dois brócolis pra ela, porque um ela colocou na boca e depois caiu no chão, e eu dei o outro de novo e ela também caiu no chão. Mas o frango, ela ficou louca pelo frango, louca pelo frango, adorou. Eu fiz o frango dourado na frigideira sem sal, né, só com fiozinho de azeite e ervas finas. Aí, ó, como ficou a... como que é o nome disso? A bandeja. Toda suja. Ah, e o feijão, ela comeu bastante do feijão também. Talvez porque eu coloquei isso desse lado pra ela, talvez da próxima vez eu vou colocar do outro lado. Mas enfim, era pra dar um item de cada grupo, que eu vi lá no perfil da BB de Nutri. Ó, tem esse negocinho aqui. Carboidrato, legumes, leguminosa, verdura e proteína. Aí escolhe um de cada e dá pro bebê. Foi isso que eu fiz no almoço. Aí agora é pra gente dar de 3 a 4 refeições por dia. Eu já fui fazendo assim, direto, sabe? Não comecei cada dia a dar uma coisa. Tipo, ah, hoje eu dou só banana, amanhã eu dou só mexerica. Eu já fui fazendo todas as refeições. Sobrou e eu separei, aí eu vou mostrar pra vocês como eu tô fazendo pra dar depois. O Felipe saiu com ela pra dar uma voltinha, porque ela já tava com sono, já queria dormir de novo. E aí eu acho que nos próximos dias vai ficar mais tranquilo, porque já vai ter comida encaminhada, sabe? Hoje eu tava fazendo tudo do zero. Já mostro pra vocês como ficou. E aí eu não sei se agora eu vou dar o lanche da tarde e o jantar. Acho que não vai dar tempo de dar tudo isso. Ou se eu vou dar só tipo um lanche da tarde, sabe? Dar uma frutinha. Ou dar só um jantar. Eu não sei, eu vou ver. E aí eu falo pra vocês. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Depois de comer laranja, olha a água, gente, só tem laranja na água. Ela tava inteirinha de laranja, com bagagem de laranja no olho, coçou os olhinhos. A gente vem pro banho, que é pra limpar, né? Hoje ela não fez o almoço, eu fiz frutinha da manhã, frutinha da tarde. Aí depois eu dou o jantar. Eu tô olhando pra cima. Cadê o patinho, né? Vamos pegar o patinho. Oi, gente, estamos no outro dia. Vocês viram aí quais foram as primeiras duas refeições da Alice. Ela fez dois lanches, que foi a banana e depois a laranja. Ela amou a laranja, gente. Eu já vim mostrar pra vocês o que eu fiz ontem, ó. Frango, batata, brócolis e cenourinha. Tudo já separadinho. Aqui também. E esse daqui não tinha mais batata. Eu deixei já separadinho pra dar pra ela hoje também. Só que eu tô descongelando um peixinho. Então eu vou... Hoje eu vou dar peixinho, porque ontem eu dei frango duas vezes. Aí eu dou peixinho hoje e eu deixo esse frango pra amanhã. Você pode congelar ou pode deixar na geladeira, né? Dois dias, três dias no máximo. Esses daqui eu vou congelar. Esses daqui já vai direto pro congelador. Esse daqui é o feijão que eu tinha feito, sem sal. Congeladinho, ó. Mas hoje eu não vou dar feijão. Eu cozinhei lentilha, então eu vou dar lentilha pra variar um pouquinho. Ontem ela comeu bem o feijão. Bem, né? Tipo, provou bem o feijão. Aí eu coloquei nessa forminha que é livre de BPA, que é de silicone embaixo. Eu não gostei muito dessa forminha, porque ela só é de silicone embaixo. E eu queria que fosse todinha de silicone, sabe? Mas, por enquanto é essa que eu tô usando. Eu já usei ela pra congelar arroz com espinafre. E aí fica assim, ó, os cubinhos. Eu coloquei nesse saquinho e quando eu quiser eu descongelo o cubinho de arroz. Eu não tô dando arroz ainda pra ela. Vou esperar um tempinho aí. Aí quando eu me sentir mais confortável eu dou o arroz. E feijão já tô dando. E como estou fazendo para congelar os alimentinhos da Alice? Eu simplesmente pego o que tem aqui no potinho, né? E coloco dentro desse potinho de vidro aqui. Tá fazendo barulho porque minha máquina tá centrifugando roupa. E aí, ó, tem água aqui embaixo. Aí eu cozinho, eu esquento no banho-maria. Eu tô preferindo fazer assim do que micro-ondas, mas pode fazer no micro-ondas também. A pediatra liberou. Mas eu tô fazendo banho-maria. Porque aqui esquenta rapidinho e também não precisa ficar muito quente, né? Tipo, eles comem quase frio o alimento, né? Pra não correr o risco de queimar a boquinha. E tem sido assim. Esse vidro aqui, ele pode ir no forno e pode ir no congelador e etc. É por isso que eu tô usando isso, tá bom? Mas se o seu não puder, não faça isso. Enfim. É assim. Aí eu vou mostrar pra vocês o peixinho. Ó, gente. Diz que eu gelei o peixe. Coloquei limão e ervas finas. E agora eu vou colocar ele pra grelhar aqui com um fiozinho de azeite. Não mexer ele muito. Tipo, só colocar ele e deixar ele. A comidinha dela tá aqui. Só falta lentilha, que eu também vou aquecer. Pratinho da Alice de hoje, do jantar, gente. Lentilha, sem nada. Só amassadinha. Peixinho, que eu grelhei aqui, ó. De um lado do outro. Aí eu cortei um pedaço que eu acho que ela vai conseguir segurar. Mas tá quente, tô esperando esfriar. Brócolis, cenourinha e batatinha. Esse vai ser o papazinho dela de hoje. O da noite, né? Vamos comer o brócolis primeiro, filha? Que tá friozinho. A gente tá esperando o peixinho esfriar. Aí a mamãe já dá o pratinho. Isso. Das outras vezes você não ligou muito pro brócolis? Quem sabe hoje você liga. Gente, eu deixei sem o cinto aqui. Porque ela tá presa aí. E a gente tá por perto. E se acontece alguma coisa de engasgar, é mais fácil de tirar. Mas se ela começar a querer sair da cadeirinha, a gente tem que começar a amarrar ela. E a gente tá esperando o peixinho esfriar. 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 Se inscreva no canal. I can't cope without you and I wanna hold you close Say that you won't go Say that you won't go Gente, esse é o estado do babador e da bandeja do cadeirão, né? Eu sempre trago aqui pro tanque, aí eu já lavo aqui de uma vez, jogo água e deixo secando. Sobrou peixe que eu vou cortar e deixar pra amanhã ou pra congelar. E ela comeu muito bem o peixe, comeu muito bem, né? Um pouquinho, mas experimentou muito. E agora eu tô, hoje é o segundo dia, né? E agora eu tô começando a ficar mais tranquila com o reflexo de gag. Aconteceu umas duas, três vezes só nessa refeição. E ontem foi assim também, ela gostou muito da proteína e do feijão. E hoje ela comeu muito bem a lentilha... Comeu muito bem, né? Vocês não entendem. A lentilha e o peixe. Agora, o brócolis que eu dei primeiro pra ela, ela se interessou, pegou, tocou e tal, mas... Levou na boca, mas não comeu nada. Aí caiu no chão. Aí eu dei outro, ela nem ligou pro outro, porque já tinha o pratinho com o peixe. Então eu não sei se eu vou dando as coisas individuais, sabe? Porque se eu tô de tudo de uma vez, ela vai no peixe e vai no negócio... Nem tento brócolis. A cenoura, a gente tentou também. Ela pegou e tal, mas levar na boca, tipo, tirar algum pedacinho, ainda não. Mas é só o segundo dia, a gente não tem que ficar preocupado com a quantidade que ela vai comer, nem nada disso. A gente só tá oferecendo mesmo pra ela provar, sentir, testar. Se ela quiser, né? Comer. Enfim, o que a pediatra falou é que numa tabela, bebês de 6 meses comendo uma colherzinha de sobremesa, de sobremesa de alimento, né, já é ok. Mas que não tem que se preocupar que o principal alimento ainda do bebê é o leite materno. A gente tá bem tranquilo por aqui com relação a isso. Nós estamos preocupados com a quantidade que ela vai comer. A gente fica mais preocupado, assim, dela engasgar, entende? Porque a gente tá tentando fazer o BLW e tal. Hoje, a gente deu na colherzinha pra ela. E o que eu percebi era que ela não gosta que a gente fique pegando as coisas e dando pra ela, assim. Muito ela não gosta. Ela quer que solte, sabe? Se eu pego e dou pra ela, ela não quer que eu fique segurando. Mas a colherzinha, o Felipe tava levando na boca dela. E ela segurava a colherzinha, deixava ele levar na boca. E aí ela ficava chupando a colherzinha. Tipo, o que tivesse de comida lá. Ela ficava, tipo, como se ela pensasse assim. Essa colher aí é daí que sai a comida, sabe? E aí ela não queria que, tipo, levasse a colher na boca dela e tirasse. Ela chorava. Alice é meio nervosa. Então, se ela não consegue fazer alguma coisa, tipo, ela não consegue pegar um brinquedo. Ela chora. Se ela não consegue, não sei, chegar onde ela quer chegar, ela chora. Então, acho que com a alimentação ela tava meio assim também. Porque a gente achou, ah, ela deve estar com sono, tá nervosa, vamos tirar ela da cadeira. A gente tirou, ela tá, tipo, um amor agora. Então, não sei o que que é. A gente não chegou a dar banho nela dessa vez, porque não precisou. A gente só lavou as mãozinhas, o rostinho. Ela tava com o babador, né? Às vezes eu esqueço de colocar o babador, tá, gente? E tudo bem, eu coloco a roupa direto pra lavar. Aí agora a gente vai começar a colocar o pijaminha nela e fazer a rotina do sono. E eu vou secar o cabelo antes, pra não fazer barulho. E eu vou secar o cabelo antes, pra não fazer barulho.